Gente, está começando mais um podcast imóvel, diretamente da nossa loja lindíssima de Mogi das Cruzes. Hoje eu estou recebendo aqui para esse bate-papo especial o querido Bezerra da Bruden. Tudo bem? Tudo bem, Lu. Bem-vindo aqui. Vamos então conversar um pouquinho. Vamos falar sobre a Bruden, essa empresa que a gente tem tanta admiração. Fala um pouquinho da história da marca. Sim. A Bruden é uma empresa 100% nacional. Ela está situada aqui no interior de São Paulo, Pompeia. Ela foi fundada em agosto de 1980. Ela está voltada no ramo de jardinagem e também tem outros segmentos, que é o fitness e temos também a Bruden Náutica. Olha, que bacana! Hoje nós estamos na Bruden Agrícola, que é voltada para a jardinagem e também no ramo cafeeiro, que nós somos o pioneiro. Nós desenvolvemos há 23 anos atrás uma colhedora manual que vai acoplada nas roçadeiras. Nós trabalhamos com esse ramo aí. Incrível, né? Então, a Bruden é voltada para o setor profissional? Profissional também. As grandes máquinas? Ou também tem alguma ferramenta ali para os robistas, ocasionais? Usamos também no ramo profissional, como as empreiteiras, né? O pessoal que limpa as autopistas, a pessoa que... a sua residência. A gente tem os pulverizadores pequenos também, manuais, de 500 ml, vamos dizer, até 20 litros, né? Que é o uso sazionais aí, ou até mesmo para o agricultor, tá? Então, temos o uso sazional, o uso profissional. Incrível! E aí vocês têm um mix de produtos bem variados, né? Esse ano, tem novidades, né, Bruden, com relação a equipamentos? O que vocês estão trazendo aqui para o nosso workshop? Esse ano, para a jardinagem, ainda a gente não trouxemos. A gente está em estudo, está em avaliação para futuramente trazer alguma inovação. Mas sempre a Bruden está trazendo alguma coisa para o produtor rural aí, para não deixar o produtor na mão, né? Vamos dizer assim, o produtor necessita hoje do equipamento para fazer o seu trabalho com mais facilidade, mais eficaz. Então, a Bruden está com a parceria ao produtor rural, para que ele tenha o seu dia a dia ali com sucesso, o seu produto chegar até a partilheira do mercado com mais rapidez. E legal que você tocou nesse assunto, porque são produtos acessíveis, como você está falando, né? Para que o produtor, ele possa realmente fazer o seu trabalho, desempenhar com total qualidade, com rapidez, né? Porque cada vez mais que o mundo vai avançando, o profissional, ele também tem que ir junto com esse mercado que está mais exigente. Então, a Bruden traz essas ferramentas ideais para esse profissional, né? Às vezes, o pequeno agricultor que precisa de máquinas para facilitar o trabalho, né? Correto. É, o pequeno, o médio, o grande, o profissional, o agricultor também, né? Então, a Bruden está aí no mercado, sempre trazendo a evolução, as novidades, né? Acompanhando o mercado, a necessidade de cada um. E o que você acha desse tipo de evento? É muito legal, né? Encontrar, receber o pessoal, tirar as dúvidas, né? Não, isso é ótimo, porque a gente, além de a gente estar divulgando mais a marca da gente, a gente está tirando a dúvida também do consumidor final, até mesmo o profissional que está trabalhando na área, né? É muito bom, é legal, porque às vezes a pessoa não conhece o que é a nossa empresa, aí chega para a gente, pergunta o que é, a gente vem, explica certinho. É essencial, é um ponto de vista meu, assim, 10. Bacana, muito obrigada, Bezerra, pela sua participação aqui no nosso podcast móvel. Até a próxima, volta sempre, tá? Nos nossos eventos. Ok. Esse evento Dutra Day e muitos outros que virão. Eu que agradeço, agradeço vocês do marketing da Bruna, da Dutra, desculpa, e conta para a gente. Da Bruna também, né? Da Bruna também, exato, é, estamos assim, a parceria, nós somos parceiros aí da Dutra, estamos aí nos eventos todos os meses, né? Depois vem a Black Card, nós estamos aí junto com vocês. Eu quero deixar o meu grande abraço aí a você, que é nosso cliente, parceiro, e parabéns aí a Dutra, parabéns a vocês todos aí. Show, muito obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês, Lu. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, né? Nós vamos ficando por aqui, mas a gente espera por vocês na nossa loja, né? Venham pra cá, acessem o nosso site, pra vocês conferirem todo o catálogo de produtos da... Bruden. Isso aí, valeu. Outra coisa, pessoal, se vocês também quiserem conhecer mais a Funda Bruna, a gente tem um canal no YouTube, vocês podem estar conhecendo pelo YouTube, tá? Qual que é o canal? É Bruden... Só colocar youtube.com.br, então. Exatamente, vamos supor, você quer um equipamento, quer uma roçadeira K430, você quer saber dela. Então você coloca lá, entrega técnica K430, vai estar lá explicadinho como que funciona, como que tem que fazer com ela o dia a dia, e também nós temos o site que você pode conhecer nossos produtos, e assistência técnica também, é só colocar lá assistência técnica, o CEP da sua cidade, e você encontra a assistência mais próxima da sua cidade. Isso é importante, hein? Muito importante. E outra coisa, pessoal, assistência técnica nossa é tudo treinada pela fábrica, e os vendedores da Dutra também são treinados por nós, tá? Então qualquer dúvida, qualquer novidade, só chegar aqui na Dutra Máquinas e perguntar sobre nossos produtos. Vem até aqui, confira com a gente, hoje é um dia excelente, nós estamos com um preço legal, ok? Estamos aí esperando vocês, vem aqui tomar um café junto com a gente, a Bruna e a Dutra estão esperando você. Valeu? É isso aí, gente, obrigada, vou ficando por aqui, dado o recado, venham conferir um pouco mais sobre os produtos e aproveitar as ofertas da Bruna. Tchau, tchau, até a próxima. Oi, gente, está começando mais um podcast móvel aqui na Dutra Máquinas. Vocês veem, né? A gente está sempre em lugares diferentes, mas sempre dentro das nossas lojas. Hoje a gente está aqui nesse cenário lindo que é a nossa loja de Mogi das Cruzes. E hoje eu vou receber um convidado especial, o Arlindo da CSM, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Luísa, e você? Tudo bem, bem-vindo aqui ao nosso podcast móvel para esse bate-papo, né? Para saber um pouquinho sobre a marca. Fala um pouco da história da CSM. Bom, a CSM é uma empresa que está há 42 anos no mercado, tá? Voltada aí sempre para o material, para a linha de máquinas, para a construção civil, tá? Betoneiras, compactadores, placas, né? São várias ferramentas. É, várias ferramentas, tá? E estão de grande porte, né? Tudo de grande porte. Para o público, o alvo mesmo da indústria, né? Exatamente. É tudo voltado para a indústria da construção, né? Então, hoje nós estamos agregando vários produtos na linha, né? Temos hoje perfuradores de solo, né? Temos hoje também a linha de talhas, né? Também estamos investindo agora no equipamento para transportar placas de energia solar também. Olha que bacana! É uma novidade lá da CSM, né? Então, já posso adiantar que é essa novidade que está vindo por aí. É, essa é uma novidade que está vindo da CSM. Legal! Ainda embrionária, mas está começando agora, né? E eu acho que vai ser... E é o futuro, né? Essas placas solares. São placas solares, é bom que vocês estão investindo nisso, né? É, a CSM também mexe com a parte, sempre mexeu com a parte de movimentação, né? Que é... E também com a parte de formas para construção civil, né? Sim. Então, é uma empresa que vem crescendo muito no mercado. Então, é... Faz formas também para aqueles postos de energia eólica também, entendeu? Então, é uma empresa que vem investindo bastante dentro do nosso segmento, né? Temos uma meta aí de crescer em torno de 15% esse ano, né? É um objetivo da CSM, né? Graças a Deus, por enquanto, estamos conseguindo buscar essa meta. Já estamos já com 18% de crescimento esse ano, né? Então, a gente... Cada vez mais crescendo junto com a Dutra Máquina. Sim, é. Agora, Arlindo, esse tipo de evento é muito bacana, né? Para que os consumidores que ainda não conhecem a CSM possam vir na nossa loja, conhecer um pouco mais, conversar com o pessoal que está nos estandes, né? Como que você vê isso? Olha, a Dutra sempre foi inovadora nessa questão, né? Ela sempre vem procurando fazer eventos, né? Para chamar o público, para chamar o cliente, né? Chamar o... Aquele profissional especializado, né? E eu acho que esse é o segredo do crescimento da Dutra, né? Nesses anos aí, né? E a gente se orgulha também de poder ser um parceiro da Dutra aí, durante esse período. E estamos muitos anos já como parceiro da Dutra. E aquilo que a gente puder fazer para contribuir, para ajudar, com certeza iremos fazer. Legal! Muito obrigada pela sua participação aqui, né? Por esse bate-papo. Para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a CSM e o pessoal também, né? E vai na nossa loja, confere os produtos, todas essas novidades que o Arlindo falou. Logo, logo, em breve, né? Estarão disponíveis. Então aproveita, se você não é daqui de São Paulo, entra no nosso site www.ultramacinas.com.br e confere todos os nossos produtos da CSM. Obrigada, Arlindo! Só mais uma coisa. A CSM, nos últimos 18 anos, é eleita a melhor betoneira do Brasil pela revista Revenda, né? A gente também tem orgulho disso. Tem sinal que a gente está fazendo um trabalho bom, né? Está procurando sempre buscar aperfeiçoamento, melhorias no produto. Isso é muito legal! Então, assim como a Dutra, a gente está sempre procurando crescer, melhorar, inovar. Inovar, né? Bacana! E esperamos aí estar com vocês aí por muitos anos e crescendo juntos, tá bom? Sim, estaremos sim. Obrigada, Arlindo! Até a próxima, viu? É isso, gente! Obrigada, tá? Esse foi mais um bate-papo aqui no nosso Podcast Imóvel. Não perca os próximos, porque está incrível! Tchau, tchau e até a próxima! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcast Imóvel aqui na Dutra Máquina, diretamente da nossa loja. A gente sempre recebendo convidados especiais, né? Parceiros mesmo. E hoje estou recebendo o Carlos, gerente lá da Eugin. Tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui falando com vocês e contar um pouco da Eugin. Bem-vindo aqui. É isso, é pra trocar informações, é um bate-papo, né? Pra que os nossos clientes, parceiros, telespectadores ouçam e entendam um pouco mais sobre a marca. Fala um pouco sobre a Eugin. Bom, a Eugin é uma empresa brasileira, né? De 70 anos no mercado, né? Que está se renovando. A gente está buscando uma nova cara agora pra ela, né? Que a gente disse que a gente está buscando criar um mundo de soluções pra ampliar as escolhas do cliente, né? Porque a gente é uma empresa que começou na máquina de costura, mas não parou por aí, né? Veio ar-condicionado, automação comercial, refrigeração, lâmpada, informática. Vixe, se eu ficar falando tudo que a gente tem aqui, a gente tem um gasto muito tempo muito. É, fritadeiras, hein? Lâmpada, pilha, uma porrada de coisa. Nossa, eu fiquei impressionada, né? Porque durante essas ações da Black Sale, nos nossos workshops, eles montavam lá uma mesa com vários produtos. A gente falava, não, você está brincando. Tem fritadeira, tem isso daqui, tem aquilo. Então, é um mix completo mesmo, né? Não só pra dona de casa, enfim, mas também pra o profissional, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem desde produtos que atendem a dona de casa, o pessoal com uma simples pilha ali pro controle, até produtos pra grandes supermercados, energia solar, né? Pra colocar em qualquer lugar. Então, tem muito produto, muito público, né? Pra Elginho, né? E quais são os próximos passos da Elginho? Quais são as novidades aí pro segundo semestre? Bom, a gente tá com bastante novidade na linha de bens de consumo, né? Que é a parte de iluminação, a gente tá mexendo um pouco nos produtos pra melhorar eles, melhorar a forma deles, né? Que a gente tem produtos grandes, por exemplo, super bulbos, né? Que são maiores, a gente tá tentando compactar elas sem perder a qualidade, sem perder a luminosidade. Tem novidade na linha de pilhas também, que eu não posso falar muito agora, mas vai vir, né? Não posso dar spoiler, né? Tem novos produtos de pilhas e também vamos ampliar bastante a linha de fritadeiras, né? Da linha de eletroportáteis, né? Que vamos aumentar mais essa linha, também trazer outros produtos que a gente não traz, não tem hoje. Então, esses são os nossos focos aí pro próximo semestre. E vocês, costumam ouvir os clientes, as necessidades das pessoas, os consumidores da Elginho? Sim, a gente tem um SAC, é super premiado, né? No Reclama, que a gente procura ver todas as necessidades, as reclamações, ver o que tá acontecendo nos produtos. Pra poder melhorar e isso ajudar a gente a criar produtos melhores pra eles, né? E é legal, né? Falando um pouco sobre isso, já entrando nesse tema do nosso workshop, né? Que a Elginho, como eu falei, presente aqui junto com a gente, fazendo várias ações. É legal receber o pessoal. O que eles mais procuram quando chegam no estande da Elginho? Qual que você acha que é o produto, assim, que as pessoas já lembram da Elginho? Então, primeiro é a máquina de costura, né? Que eles falam, poxa, minha avó tinha a máquina de costura de vocês. Eu ficava brincando na máquina ali, começa por ali, depois lembram do ar-condicionado também, né? Que é um produto muito forte da empresa. Aí depois a gente vai apresentando os outros produtos. Eles falam, poxa, é verdade, na loja do meu tio tem uma calculadora de Elginho que eu não via. CD de Elginho sempre tinha. Então, a gente começa pela máquina de costura e eles vão pegando na cabeça depois o... As outras coisas, né? As outras linhas. Isso é muito legal. Então, ó, aguardem novidades pra esse ano, né? Como você falou, ele não quis dar muitos spoilers. Mas vocês vão poder conferir tudo aqui no site da Dutra Máquinas, né? No dutramáquinas.com.br e, claro, nas nossas lojas, né? Exatamente. Podem procurar lá que daqui a pouco vai chegar lá. Obrigada pela sua participação, por esse bate-papo, né? Contar um pouco mais sobre as novidades da Elginho aí e Dutra Máquinas. Obrigado, gente. Até mais. É isso. Vamos ficando por aqui, galera. Um beijo pra vocês. Compartilha o vídeo, curte. Me fala aqui o que você achou. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Tá começando mais um podcast aqui na Dutra Máquinas especial, na nossa Black Sale dos Campeões, trazendo várias entrevistas. Na verdade, bate-papo com marcas parceiras. E eles estão contando um pouquinho das novidades que estão chegando esse ano, no próximo ano. Então, você não pode ficar de fora. Hoje, eu estou recebendo aqui o Alexandre, que está representando a Husqvarna. E ele já está aqui, hoje, de forma remota, para a gente conversar um pouquinho sobre a marca. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Luísa? Como é que você está? Eu estou bem. Está um pouquinho frio aqui em São Paulo. Como é que está aí? O clima está frio, né? É, aqui está frio também. Chovendo um pouquinho. Faz parte. Faz parte, né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre essa marca que, assim, é tão procurada na nossa loja. Bom, Luísa, a Husqvarna, esse ano, completou 333 anos. É uma das empresas mais antigas no mundo. É uma empresa movida por inovação, paixão pelo que faz, né? Sempre buscando oferecer os melhores equipamentos para os usuários profissionais, ocasionais, rurais. Todo mundo que pensa em adquirir um equipamento da Husqvarna para a utilização aí no seu dia a dia de trabalho. Legal. Então, a marca abrange todos esses públicos, né? Desde o usuário ocasional para fazer ali a limpeza no seu sítio até o usuário profissional, não é isso? Sim. Nós temos hoje no nosso portfólio equipamentos que vão desde o uso residencial até o usuário profissional e hoje uma linha de equipamentos também muito voltada para a parte de agricultura. Bacana. E a Husqvarna vai acompanhando também o mercado. Como você falou, né? Uma loja que tem mais de 300 anos, né? De tradição, de história. Claro, uma marca que está fazendo história cada vez mais e que a gente consegue perceber que também vem acompanhando a sociedade com suas inovações. Porque não tem como, né, Alexandre? Cada vez que a nossa sociedade vai evoluindo, as marcas têm que evoluir junto, não é isso? Exatamente, exatamente. Hoje, essa inovação, ela está muito ligada ao tema da sustentabilidade. Há Husqvarna, há muitos anos, já vem trabalhando no desenvolvimento de produtos à bateria, né? E hoje é a principal novidade que a empresa vem trazendo para o mercado. São os equipamentos da linha bateria também com diferentes... Também voltado para diferentes aplicações, desde o residencial até o profissional. Mesmo na agricultura também, alguns equipamentos se destinam para o uso na agricultura. E os cortadores de grama robóticos também. E visam aí deixar o gramado das pessoas muito mais bonito. Bom você ter falado isso. Então, já adiantou aqui a minha pergunta. Já deu spoiler, vai vir novidade relacionada mesmo às ferramentas, à bateria. Cada vez mais, é isso? Cada vez mais, as indústrias, a Husqvarna, vai inovar e vai trazer para o portfólio produtos movidos à bateria que são muito mais sustentáveis, não emitem poluentes, não utilizam em questão de combustíveis fósseis, possuem muito menos índice de manutenção, são muito mais fáceis de usar também. A questão de ruído também nem se fala. São equipamentos muito mais silenciosos. Então, essa é uma tendência. Isso veio para ficar. E esse vai ser o nosso norte para os próximos anos. E assim, é bom destacar também que além de todas essas vantagens, as ferramentas da bateria, elas também proporcionam uma ótima potência, um ótimo trabalho, não é isso, Alexandre? Porque às vezes as pessoas ainda estão presas a uma ideia de que não, que não aguenta o trabalho pesado, o trabalho profissional, industrial, mas não é isso. Elas realmente aguentam esse trabalho. Sim, sim, elas aguentam. A gente hoje trabalha com equipamentos que têm o mesmo ou até melhor índice de potência em comparação com alguns equipamentos da linha a combustão. Vou citar um exemplo, por exemplo, o podador de galhos. Nós temos um podador de galhos a combustão e um podador de galhos a bateria. E o podador de galhos a bateria, ele é melhor do que o podador de galhos a combustão em termos de potência. Então, esse é só um exemplo, mas dentro do portfólio a gente já tem vários equipamentos que estão nessa linha. Eles são melhores já do que os equipamentos a combustão. Eu também queria destacar, falar um pouquinho, que você explicasse para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo. O pós-venda de vocês, como que funciona? Pessoal, quando compra uma máquina, se tiver alguma dúvida, se der algum problema, vocês estão prontos para atender todas essas demandas, né? Sim, a Usquarna, a Usquarna possui uma rede de revendedores e de assistências técnicas no Brasil inteiro, né? Em todos os estados. Então, o consumidor que adquiriu um equipamento da Usquarna sempre vai ter alguma assistência técnica próxima a ele, para ele poder tirar suas dúvidas e realizar as manutenções do equipamento que ele adquiriu. E aí, para finalizar, eu quero agradecer a sua participação e também destacar, claro, fortalecer ainda mais essa parceria da Dutra Máquinas nessa campanha de sucesso Black Sea dos Campeões, até porque a Usquarna também é uma marca, é uma empresa campeã e está com a gente aí há tanto tempo, né? E eu que agradeço a participação novamente, dessa vez remoto, né? Na próxima vez estaremos aí presencialmente para tomar aquele café e estamos juntos e vamos em frente. Legal demais! Muito obrigada pela sua participação, Alexandre. Um abraço para todo mundo aí da Usquarna e obrigada por estarem com a gente aí nessa campanha tão maravilhosa como a Black Sail dos Campeões. Tchau, tchau, Alexandre. Até a próxima. Lembrando que todo mundo... Pode encontrar os produtos da Usquarna lá no nosso site, dutramacinas.com.br e, claro, nas nossas lojas, né, Alexandre? É isso aí. Isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Oi, gente! Está começando mais um podcast móvel aqui na Dutra Máquinas. A gente está recebendo sempre convidados super especiais de marcas parceiras. Como vocês podem ver, diretamente da nossa loja. A gente tem essa visão maravilhosa aqui. Hoje eu estou recebendo o Nilson. Está representando a IPC. Tudo bem, Nilson? Tudo bom, Luísa? Tudo jóia? Bem-vindo. Gostou do nosso espaço aqui, apreciando a loja? Gostei do ambiente. Muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer em nome da IPC esse convite e mostrar aí novamente que a IPC e a Dutra Máquinas sempre em parceria. Sempre juntas, com parcerias e novidades para vocês. Nilson já vai começar falando um pouquinho sobre a IPC, né, sobre a história da marca. Exatamente. Bom, a IPC é uma marca, né, uma empresa de origem italiana que já está há mais de 45 anos no mercado. Possui grande expertise na fabricação de equipamentos de higienização, aspiradores, estruturas, lavadoras de piso, lavadoras de alta pressão, né. Aqui no Brasil ela está desde 2000, mais ou menos. Na época nós fabricamos marcas próprias e com o tempo a IPC ela foi ganhando relevância e hoje é uma marca aí, referência no mercado. Muito bacana. É referência mesmo. Agora tem algumas pessoas que ficam em dúvida a IPC é para o usuário ocasional também ou só para o profissional, para o setor mais industrial? Na verdade a IPC ela tem vários públicos. Por exemplo, o cliente ele vem aqui na Dutra Máquinas, ele consegue encontrar equipamentos desde uso ocasional ao uso profissional. Aqui na Dutra Máquinas mesmo nós temos aspiradores, extratoras, lavadoras de alta pressão, tudo desde o produto ocasional até o profissional. E nesse tipo de evento, né, como a gente está nessa campanha Black Sale, fazendo workshop, né, vocês montaram um stand aí maravilhoso com as novidades da IPC. Tem alguma máquina que o pessoal já chega procurando, assim, alguma máquina específica? Na verdade nós temos dois equipamentos aí que são destaques aí nos nossos eventos. nós temos a linha de, na verdade três, né, aspiradores e extratoras, que é uma linha já bem consolidada no mercado. Nós temos também a nossa linha de alta pressão, que também já é uma linha bem consolidada no mercado, mas que a gente está direcionando mais os nossos esforços, né, fazendo mais investimento em maquinário, em ações de vendas, em divulgação nas redes sociais, que é a nossa linha de alta pressão. E hoje a gente já conta com equipamentos também, desde uso ocasional até o uso industrial. E hoje nós temos aí uma das melhores máquinas de água quente do mercado. Sem dúvidas. Nilson, agora me fala uma coisa. Você percebeu, né, IPC no caso, vocês perceberam que depois da pandemia, né, durante e depois, algumas pessoas, elas começaram a empreender, porque muitas ficaram sem emprego, elas começaram a buscar alternativas. E a IPC percebeu isso no mercado? Exatamente. Esse foi um ponto que a gente conseguiu se destacar bem, porque quando a gente vê que o país, ele tem crise, né, geralmente, é quando uma das nossas linhas de equipamento, elas vendem mais que a nossa linha de extratora, que a pessoa, ela ali, ela acaba se desvinculando ali da empresa, ou é demitida, pega uma rescisão de 5, 10 mil reais e ela investe numa extratora. E com a extratora, ela consegue fazer higienização de estofado, de carpetes, de sofá e com isso acaba tendo uma renda extra. Então, mediante a pandemia, essa foi uma das nossas categorias de produto que mais se destacaram. E tem novidades para esse ano, segundo semestre? Na verdade, as nossas novidades continuam sendo aí na linha de alta pressão. Como eu falei, a gente tinha uma linha de alta pressão que era mais profissional, industrial. Nós lançamos dois equipamentos de uso ocasional, que é a PW C04 e C09, que são equipamentos ali ocasionais, de uso mais doméstico. Então, a gente vai continuar enfatizando e destacando mais essa linha, que é onde a gente quer ganhar mais mercado. E o bacana desses eventos, né? Eu acho que você concorda comigo, é isso. É essa troca de informações com o cliente, para que ele entenda qual que é a máquina para a necessidade dele, né? Exatamente. A gente sentiu essa necessidade também na IPC e a pandemia, ela trouxe isso, que a gente precisa se reinventar na maneira de se comunicar com os nossos clientes. Então, a gente passou a utilizar também mais redes sociais, YouTube, Instagram, nosso site, para poder ter essa comunicação direta, investindo também em digitais influencers, para poder divulgar melhor em nossos equipamentos, tirar dúvidas dos nossos clientes, estar mais conectado com eles. Estar mais próximo, ouvindo mais as necessidades, né? Exatamente. Legal demais. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui, esse bate-papo, para saber um pouco mais sobre a IPC, né? Sobre os planos futuros. Então, vocês podem aguardar muitas novidades aqui na Dutra Máquinas, junto com a IPC. Obrigada, Nilson, pela sua participação. Eu que agradeço aí pelo convite e precisar, estamos juntos. Estamos juntos, então. É isso, galera. Vou ficando por aqui, tá? Não esquece, curte o vídeo, comenta aí o que você achou, compartilha com todo mundo, com a família, com os amigos, e depois a gente volta. Já ia falar daqui a pouco, daqui a pouco. E depois a gente volta com mais convidados especiais aqui no nosso podcast imóvel. Tchau, tchau. Tá certo. Obrigado. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Está começando mais um podcast imóvel aqui na Dutra Máquinas, diretamente da nossa loja da Vila Guilherme, com essa vista maravilhosa. E hoje, eu estou recebendo aqui o Guilherme, representando a Náutica. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Tudo bem. Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui. Prazer. Primeira vez participando com a gente. Primeira vez. Primeira vez representando a Náutica aqui. Que legal. A Náutica é essa empresa parceirassa aqui da Dutra Máquinas. Fala um pouquinho sobre a história. Há quanto tempo no mercado? Bom, vamos lá. A Náutica é uma importadora e distribuidora que está aqui no Brasil desde 75. Então, a gente está indo para quase 47, 48 anos. É uma importadora com mais de 17 marcas no portfólio, em quatro divisões, destacando principalmente Campo e Aventura. Então, é uma marca que sempre foi conhecida nesse mercado e cada vez mais vem trabalhando para fortalecer esse mercado, principalmente com a pandemia que fortaleceu essa Altidore. Então, com esse crescimento da busca por produtos junto à natureza, do pessoal sair de casa, a Náutica também destacou e agora cada vez mais está batendo nessa tela. Então, vocês sentiram essa mudança com a pandemia? Claro, muita coisa mudou no mundo, na nossa sociedade e a Náutica conseguiu se adaptar ao que estava acontecendo. Com certeza. Foi uma mudança que a gente sentiu diretamente. O pessoal, de início, acho que todo mundo deu uma travada. Sim, ninguém estava entendendo nada. Ninguém entendeu nada, mas depois sentiu a necessidade, acho que por ter ficado tanto tempo em casa, de ir para a rua e aí o pessoal quis ter contato com a natureza, ir para a montanha, ao ar livre, consumir as coisas e principalmente ter interesse em fazer coisas sozinhas e com as próprias mãos. Então, na verdade, ela pegou e teve essa oportunidade de ter mais contato do que ficar parado ou ir para um hotel ou algo do tipo. E aí, o que você destaca que está vindo de novidade esse ano? Como é que a Náutica está nesse processo? Estamos daqui a pouco chegando no segundo semestre de 2022. Já estamos em quase 2022, 2023. A Náutica está batendo forte nos lançamentos, então a gente está com uma linha forte de Camping Aventura que está chegando com desenvolvimentos novos a partir de agosto, setembro desse ano. Já agora, então? Já está bem perto. Já agora estamos próximo. O pessoal está indo para fora por ser uma importadora para trabalhar esses produtos e trazer desenvolvimentos novos. Então, ainda é surpresa, a gente não pode destacar muita coisa, mas tem coisa gostosa e coisa boa chegando no mercado aí. Bacana, o pessoal fica de olho, né? Qual que é o produto que você acha que ligam mais a marca, assim, a Náutica? Qual que é o... Tem algum específico? São vários, porque tem linhas, né? São vários. A nossa linha hoje tem mais de 3 mil produtos. Nossa, 3 mil? 3 mil. 3 mil produtos, então é uma linha bem extensa. Hoje, obviamente, o Camping Aventura é o produto que a gente mais vende, né? Com a cartucho de gás, mas diretamente em linha de barracas, de gazebos... Inclusive, estou vendo daqui de cima. Você pode ver aqui que tem um destaquezinho. No site também você tem a linha completa da Náutica, então você tem canivete, lanterna, barraca. Então, assim, é uma linha muito extensa para todo tipo de aventura, independente da pessoa, da idade, do público. Então, a gente sempre costuma falar que a gente atende todo mundo. E claro que equipamentos, produtos com alta qualidade. É bom também falar sobre isso, né? Sempre, sempre. A Náutica é reconhecida pela qualidade e durabilidade dos produtos. Então, por estar no mercado há tanto tempo e ser uma empresa nacional, ela bate muito nessa tecla de ter a qualidade do pessoal ter os produtos durante muito tempo por saber que sabe que pode confiar. Então, é sempre aquela lógica, né? O pessoal consome um produto para estar fora de casa. Então, ele não pode pensar em passar um perrengue... Jamais, né? Então, a qualidade é prioridade na Náutica. Tem que estar, pelo menos, com todos os produtos, né? Exatamente. Funcionando perfeitamente, exatamente. Isso aí. E aí, qual que é a importância que você acha desses eventos, né? Como a nossa campanha de Black Sale, dessa parceria da Dutra juntamente com a Náutica? É fundamental, né? A gente fala que aproximar com o público é necessário. Então, o consumidor final precisa estar conhecendo os produtos, tocando, ver com o vendedor as dúvidas, tirar essas dúvidas também. Então, porque às vezes o pessoal está na internet, mas não tem a noção do produto. Então, essas campanhas todas, elas fortalecem, tanto o digital quanto o meio físico. É bom para o cara ter a noção do produto e conhecer, obviamente, o que ele está comprando. Então, ele vai tendo uma noção maior e vai criando uma familiaridade também com o produto. E quem é cliente fica para sempre, né, Guilherme? Fica, fica. A gente fala que o pessoal, a gente está cada vez mais incentivando, né? O pessoal vem mais jovem e ele vai ficando. Então, ele vai passando para o filho, para o neto, geração para geração, ele acaba consumindo. E, normalmente, o pessoal acaba tendo um produto que ele vai ficando durante muito tempo. Então, às vezes, tem uma barraca que passa para o filho, passa para o neto, ou um canivete, entendeu? Então, por aí vai. Sabe aquelas coisas que um produto conta uma história? Então, muitas vezes o pai vai acampar com o filho, né? E aquela barraca fica ali. As experiências, né? Exatamente, exatamente. Então, são produtos muito voltados para isso, né? Também para as experiências, para as lembranças afetivas, né? Sim, a gente fala que a gente constrói um estilo de vida. Então, as experiências, elas são fundamentais. É, total. Esse contato com a natureza é primordial para ter uma experiência nova e duradoura para as pessoas. É isso. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Luisa. Eu adorei saber um pouco mais. Eu tenho certeza que o pessoal também, tá? E para conferir todos os produtos da Nautica, é só entrar no nosso site, dutramacinas.com.br Ou vira até a nossa loja. Lindíssima, né? Exatamente. Compre todos os produtos. Tudo disponível e sempre tem novidade no site da Dutra. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Luisa. Até a próxima. É isso. Vou ficando por aqui. Curte, comenta o vídeo, me fala o que você achou. Se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Tchau, tchau. Olá, está começando mais um podcast móvel aqui na Dutra Máquinas, diretamente da nossa loja da Vila Guilherme. Como vocês podem ver, essa vista linda, maravilhosa. Hoje eu estou recebendo aqui o André, gerente nacional da Chus. Tudo bem, André? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, né? A gente quer saber um pouco mais sobre a marca. Conta um pouquinho da história da Chus para quem está nos assistindo. Conto sim, e com muito prazer. Até porque a Dutra é um dos principais clientes da Chus. Há muito tempo há essa parceria. Essa parceria vem se renovando com muita intensidade a cada ano. Tudo que é anunciado para a gente, proposto para a gente, a gente tem a maior atenção em fazê-lo da melhor maneira possível. Hoje estamos aqui nesse evento também bem descontraído, mas para colocar a importância da Dutra no negócio da Chus. Coincidente, a Chus está fazendo 59 anos no dia 12 de junho agora. A expectativa, assim, muito bacana. Não é uma data tão comemorativa. Talvez nos 60 anos tenha alguma coisa, um apelo maior, mas são 59 anos. Mas é muito tempo, né? É muito tempo. Tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar. E para quem está nos assistindo, qual é o público-alvo da Chus? O público-alvo são muito variáveis, né? Porque tem de pequenas indústrias, grandes indústrias, o profissional liberal, as oficinas automotivas de reparo. Praticamente todas as indústrias e empresas, há um compressor, né? E nós também em casa, com as ferramentas elétricas, manuais, né? Então é um grupo muito grande de utilizar as ferramentas. Mas para ser mais exato, assim, o momento atual, está se reverberando uma situação muito positiva nas pequenas e grandes, nas pequenas e médias indústrias, né? Então a área industrial está realmente muito positiva para o Brasil, né? Dá uma frequência, dá um crescimento maior do que os outros produtos, né? Então parece que esse ano vai ser mesmo bem direcionado às indústrias, né? É o que já está acontecendo com os compressores rotativos, né? Então é interessante isso que você falou, né? A empresa, então, ela não consegue, vamos dizer assim, focar apenas em um público, em uma máquina. Não, ela caminha junto com a sociedade, né? De acordo com as mudanças, a marca vai se adaptando, né? Exatamente. Vimos vários investimentos esse ano. Temos injetora de alumínio. Estamos produzindo o nosso próprio motocompressor 8,6 nacional, 100% nacional. Lançamos agora, início dessa semana. Vamos produzir também o Jet Master 100% nacional. A fábrica de motores, a gente está montando alguns motores também, shoes, né? Então está iniciando, assim, um novo processo para verticalizar mesmo as ações, né? E qual que é a importância que vocês acham dessas ações como a Black Sale, né? Junto com a shoes, a gente aqui da Dutra fica muito feliz em fazer esse tipo de evento. Recebe os clientes para tirar dúvidas, né? Para conversar com vocês. Essa interação é fundamental, né? Nós temos o promotor que está sempre aqui também acompanhando. Essa é o Carilo que está assistindo aí, que é um representante também muito atuante. Então essa situação é o que faz a coisa girar, né? Com todos os vendedores tendo ciência, a quem pode perguntar, a quem pode se direcionar. Então isso é uma coisa que é realmente importante para contribuir com a marca, né? E isso a gente faz muito bem com a Dutra, né? Legal. E qual que você acha uma máquina, a cara da shoes? Quando fala em shoes, lembra logo dessa máquina, desse produto. Eu, particularmente, deve ser o 60 Forte. Você, pessoalmente, você está falando. É uma marca muito positiva, todos elogiam, todos, quem não tem, queria ter. Então o 60 Forte, eu acho que é uma marca bem marcante nas shoes, compressores. E esse ano, vem novidades por aí? É agora. Como eu te disse, acabamos de lançar o Moto Aluminio, né? 8,6 nacional, vai vir o Jet Master também nacional. Então essas são as novidades. E na linha rotativo, com a linha 5.000, que é um outro canal de venda, mas também muito interessante. Então os investimentos estão sendo muito direcionados a isso, sim. Bacana demais. Então vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais. Venham visitar nossas lojas, né? Para conferir todas essas novidades da shoes aqui na Dutra Máquinas. André, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Obrigado. Valeu. É isso, gente. Vamos ficando por aqui, tá? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, estamos começando mais um podcast aqui na Dutra Máquinas. Hoje eu estou recebendo o nosso convidado especial da Tecna. É o Juosas, que está aqui hoje comigo. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela recepção. Essa loja com estrutura incrível. Estou muito feliz por estar aqui hoje. E você está vendo aqui hoje, né? O nosso Dutra Caste está diferente, com essa vista maravilhosa da nossa loja. Incrível, né? Justamente. Eu estou encantado com tanto de oportunidade que tem aqui. Muito produto. Muito produto. Exposição muito robusta e muita oportunidade. Muitos preços bons aí. É. Com certeza. Pessoal, vir conferir. Não só na nossa loja, mas também no nosso site. Eu quero saber. Daqui de cima dá para ver várias ferramentas da Tecna, né? Tem gerador. O que mais que tem aqui? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a marca, né? Sobre a Tecna. Fala um pouquinho da história brevemente para o pessoal aí. Sabe um pouco mais, né? Que tem curiosidade. Então, a Tecna, na verdade, tem 25 anos de mercado. Nós exploramos vários segmentos de produtos diferentes. Desde itens elétricos, itens motorizados. Itens para você utilizar na sua casa. Desde itens para você utilizar no seu sítio, no campo. Tanto para a linha hobby, quanto para a linha profissional. Então, a gente é fortíssimo em linha de motosserras, roçadeiras, geradores, inversoras de solda, lavadoras, compressores de ar, que inclusive é a novidade deste ano. Depois de um grande tempo sem compressores, porque a demanda foi muito grande. Agora a gente está chegando novamente com essa linha. Então, tem novidade aí para os próximos meses. Então, a gente tem basicamente uma linha completa com vários segmentos para, desde o hobby até o profissional, atendendo todas as expectativas aí sempre no melhor custo-benefício do mercado. E aí, depois de uma pandemia, depois disso tudo que aconteceu, como vocês sentiram que voltou agora as pessoas? Tem um produto específico que elas procuraram durante esse período? Até porque algumas coisas mudaram, mas o pessoal continuou trabalhando. O que aconteceu de diferente na Tecna nesse período? Na verdade, foi incrível, porque já que as pessoas estavam em casa, elas começaram a buscar pelos produtos Tecna que criam uma sinergia completa com o ambiente de casa ou do sítio. Então, as vendas, por incrível que pareça, aumentaram de uma forma gigantesca, porque os clientes em casa começaram a entender as necessidades e precisavam de equipamentos para suprir essas necessidades. Então, uma lavadora para lavar o quintal de casa, uma motosserra para cortar as árvores do sítio, um podador de altura para podar a árvore do vizinho que está te incomodando, um compressor de ar para encher o pneu do seu carro, ou então para fazer uma pintura na parede de casa. Porque, às vezes, o pessoal acha que tem uma imagem Tecna é para o profissional, é para o uso de quem trabalha com aquilo. E não é, como você está falando, dá para o usuário ocasional utilizar em casa, sem ficar dependendo tanto daquele profissional. Enfim, dá para você comprar a sua ferramenta aqui na Dutra e fazer o trabalho que você precisa na sua casa, um trabalho mais simples. Com certeza, com certeza absoluta. E isso que é legal, esses novos equipamentos que têm chegado no mercado, eles permitem que o cliente execute os trabalhos sem ter um treinamento específico, sem alguma habilidade muito reforçada. Sem fazer cursos, né? E hoje, com a informação que a gente tem na internet também, o Faça Você Mesmo está bombando e realmente os clientes estão se adaptando aos equipamentos e aplicando realmente no seu dia a dia. E a Tecna, qual é o produto que você acha que as pessoas mais buscam informação, mais adquirem? Tem um específico ou não? Cara, eu vou te falar que o meu preferido são os compressores de ar, porque realmente, compressor de ar chega para a gente e zera estoques em termos de dias, assim. Então, a busca pelo mercado é muito grande, porque são produtos de extrema qualidade e de fácil manuseio. Produtos completos e com um custo extremamente acessível. Então, por isso que eu estou tão feliz de dar a notícia que a gente está recebendo novamente esses produtos. Muito legal. E a partir do próximo mês aí, a gente já vai ter compressor disponível no mercado. Bacana. Qual que é o diferencial que você acha, assim, da Tecna com relação a outras marcas, outras empresas? Essa coisa do custo-benefício, essa coisa de estar próximo ao cliente? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. A Tecna, inclusive, no reclame aqui, está com nota 10 em termos de atendimento. E o que a gente se esforça é para justamente trazer o produto o mais completo possível no melhor custo. Então, em diversas linhas de produtos, nós somos a marca, temos o menor preço. E se você observar os nossos produtos, são basicamente os mais completos do mercado em termos de acessório, em termos de acabamento. E sempre com componentes de primeira qualidade que trazem um menor índice de devoluções e trocas. E tem assistência técnica também presente para o pessoal? Com certeza. Fácil. Na verdade, isso é um desafio que a cada dia a gente se esforça para aumentar mais e mais a nossa rede de assistências. Mas hoje a gente já tem uma rede de assistências espalhada pelo Brasil bem estabilizada, que dá todo o suporte para o cliente de troca de produtos, substituição de peças, sempre mantendo um atendimento show de bola. Legal demais. Olha, eu quero agradecer a sua participação aqui, né? Sua disponibilidade, falar um pouquinho sobre a Tecna, essa marca que é a nossa parceira e está aí no mercado há tantos anos, fazendo muito sucesso. Muito obrigada, tá? Pela sua participação. Obrigado a vocês pela recepção. E mais uma vez, estou encantado com essa loja maravilhosa, com uma exposição super robusta e com muitas oportunidades. Então convido você a vir para a Dutra Máquinas para pelo menos analisar, porque tem muita coisa boa aqui. É isso aí. Obrigada, até a próxima. Vamos finalizando por aqui para vocês conferirem todas as novidades dos produtos da Tecna. Claro, é só vir à nossa loja, como o Josas falou, né? Vendeu muito bem. Ou então acessar o nosso site, ultramacinas.com.br. Tchau, tchau. Obrigado. Começando mais um podcast móvel aqui diretamente da nossa loja da Vila Guilherme. Como vocês podem ver, essa vista maravilhosa na nossa campanha de Black Sale. Recebendo aqui mais um convidado especial, a Tatiana, que é da Trap. Para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a marca, né? Para quem não conhece ainda, ou quem já conhece, conhecer um pouco mais, né? Tatiana, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a vocês. Tudo bem também. Muito prazer estar aqui com a Dutra, com o pessoal da Dutra Máquinas e com você também. Legal. Vamos falar então sobre a Trap? Vamos. Para qual o consumidor que a Trap trabalha? Qual é a história? Fala um pouquinho. Você não precisa, claro, falar tudo, né? É, dos primórdios, mas que o pessoal conheça um pouco mais sobre a marca. Tá. A Trap é uma empresa 100% nacional. Estamos ali em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A fábrica é instalada lá também. Então, por esse motivo, muitos dos produtos da Trap, que são produtos específicos para jardinagem. Então, a Trap, ela é voltada somente para esse segmento da linha de jardim, desde o jardim da área mais profissional, no caso, até a sua poda, a sua horta, dentro da sua casa. Então, a gente tem uma linha para todo o público, para todo tipo de pessoa que usa a parte de jardinagem. Então, por esse motivo, por ser uma empresa 100% nacional, a gente também fabrica dentro aqui, e também as peças de reposição, tudo fica muito mais fácil também, por ser Santa Catarina. Então, tudo é muito mais próximo. É mais próximo. Então, a Trap é uma empresa que foi criada quase 72 anos atrás lá, pelo seu Renato Trap, e foi dando segmento, é de família, né? Uma empresa totalmente de família, e hoje em dia já são outras pessoas tomando conta da empresa, mas a gente está a todo vapor e trabalhando 100%. Então, assim, a Trap tem um mix, eu, claro, sempre vejo, não só na loja, mas também no nosso workshop, o stand que vocês montaram, belíssimo, né? Com várias ferramentas. O mix é bem completo, não só para o profissional, né? Mas também para aquele usuário ocasional. Se eu quiser comprar para fazer um serviço básico lá no meu jardim, eu também consigo, não preciso ser profissional da área para poder ter uma ferramenta da Trap, né? Não, exatamente. A gente trabalha desde a linha do campo maior, que são os trituradores, de uma linha maior, voltado para uma produção maior. Então, a gente tem desde trituradores de galho, passando pela linha de adubo orgânico, também para fazer a parte orgânica, até as podas menores, como as tesouras para flores, tesouras para jardim. Então, desde a sua horta, passando pelo seu pomar dentro de casa, até o seu sítio, sua fazenda ou sua área rural maior também. Se tiver que fazer a questão de, por exemplo, ração para gado, ração para todo tipo de animal, a gente também tem. Bacana. E assim, aqui no evento, no nosso workshop, como eu falei, vocês têm um stand montado com vários produtos. E o pessoal que chega, tem algum produto, alguma ferramenta específica que eles procurem mais? Tem, o pessoal pergunta muito do triturador de resíduos orgânicos, que é o TR200, que nós temos, que é um produto, uma linha menor, exatamente para condomínios, para sítios, para restaurantes, por exemplo. Porque com esse TR200, o pessoal, no caso, usa para fazer até a compostagem também. Então, o TR200 é bem procurado mesmo. E fora isso, a gente tem a linha de vassoura, parador de grama, roçadeira, a linha de poda e corte também é bem procurado nosso. E claro, vocês encontram tudo isso, toda essa linha aqui na Dutra Máquinas. E se der problema em alguma máquina minha, como que eu posso fazer? Tem assistência próxima? Como que funciona esse lado? Sim, a Trap tem assistência técnica Brasil todo. Então, essa é a vantagem também da gente ser uma marca 100% nacional, porque nossos assistentes técnicos são abastecidos quase que diariamente com também as peças de reposição. Então, o cliente tem uma peça de reposição mais rápido, ele vai conseguir o conserto dessa máquina mais rápido. Então, nós temos essa vantagem de ser um assistente técnico. A gente tem no Brasil inteiro. Essa é uma das políticas da Trap, que você vendeu a máquina, mas você tem que ter um assistente técnico. Pós, né? É importante também. Exatamente, o pós-venda. Eu tô na rua também, tem uma equipe também na rua, não só aqui, como em diversos lugares do Brasil também, fazendo esse pós-venda. Mas também nós temos assistentes técnicos que são ligados direto à fábrica. E esse ano, né? 2022. Estamos em 2022, né? Olha a louca aqui. Eu tô pensando, fazendo os cálculos. Meu Deus do céu. Tá passando tão rápido, né? Muito rápido. Vocês têm muitas novidades vindo por aí, né? Sim. Pra segundo semestre, aí, a gente tá trazendo algumas coisas, que logo, logo, o mercado vai estar sabendo também. A perspectiva também é sempre a da melhor possível. E sempre inovando, trazendo coisas novas. A gente atrapa e busca diariamente essas inovações também, atendendo muito o que o cliente pede. Porque nós temos também no nosso site o contato direto com o cliente também. Então, todas as sugestões sempre são bem-vindas. E a gente escuta, tenta melhorar. Porque tem que melhorar mesmo. A gente não pode ficar pra trás. Então, seja dos nossos assistentes técnicos, seja o pessoal de rua e os produtos dentro da fábrica também. Bacana, Tatiana. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, que agradeço. Adorei saber um pouco mais sobre a TRAP, né? Ter vocês aqui nessa parceria com a Dutra Máquinas é sempre um prazer. Obrigada e volto sempre. Obrigada. Obrigada a vocês. E na Dutra Máquinas, vocês acabam achando tudo o que precisa também. É isso aí. Então, vem até a nossa loja, acesse o nosso site, confira todo esse portfólio da TRAP. Tchau, tchau. E até a próxima. Olá, gente. Tudo bem? Tá começando mais um podcast aqui na Dutra Máquinas. A gente tá batendo esse papo super bacana com várias marcas parceiras nesse mês especial, nessa campanha Black Sale dos Campeões. E claro, o que não podia faltar vem de sol. Por isso, hoje eu tô recebendo aqui de forma remota o João Paulo. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luísa? Bem-vindo também ao nosso grupo, né? A gente tá fazendo um vídeo aqui, um pouco diferente, um formato diferente pra gente. Agradeço pelo convite, mais uma vez, né? E vamos lá. Vamos falar um pouquinho da nossa história aí em conjunto com a Dutra Máquinas. Vamos sim, essa parceria aqui é tão bacana. E a gente quer saber de cara um pouquinho da história da Vente Sol. Conta pro pessoal que tá aqui nos assistindo. Vamos lá. O grupo Vente Sol tá fazendo 25 anos este ano. Já estamos com 5 unidades fabrisas, né? No Brasil. Temos um ponto aqui na região sul, Santa Catarina. Temos pontos também lá em Pernambuco. E temos a nossa fábrica de ar-condicionado em Manaus, na Amazônia. Além de unidades, né? De fabricação de plástico. Temos uma indústria de plástico também. E uma unidade que a gente tem um trabalho, né? Em conjunto com o governo. Que é a Nandade Penalto. Que é um processo de fabricação aqui em conjunto com o Estado. Então a gente tá crescendo bastante. Já estamos hoje com 150 mil metros de área construída, né? E sendo desse tamanho, 70 mil metros já em utilização. Então a gente tá em pleno crescimento aí. Constante avaliação. Esse ano a gente tá trabalhando aí por 5 anos. E quase 10 anos a gente parceria com a Dutra também, né? É muito tempo. É uma história mesmo, né? E o mix da Vente Sol cada vez cresce mais, né, João? Sim. Nós nascemos da linha de exaustores, né? Voltado aí pra linha industrial. Vamos complementando aí no decorrer dos anos com a linha de ventilação. Linha de teto, a linha comercial, ventilador de parede. E hoje estamos também trabalhando com a nossa linha de ar-condicionado. Abrangindo também a nossa linha de elétrico doméstico. Cada vez crescendo mais. Ganhando o nosso mercadinho, né? Aos pouquinhos, degrau por degrau. E a cada ano que se inicia novos lançamentos, novas parcerias. E a gente tá conseguindo junto também com a Dutra, né? Colocar cada vez mais os nossos produtos disponibilizando aos nossos consumidores finais. Isso. O público-alvo, então, da marca, é aquele usuário mesmo pra ter em casa? Fala quando um pouquinho. Hoje o nosso público-alvo, ele tá bem generalizado, né? Nós conseguimos atender desde o público que é pra utilização na residência, ao público que quer também trabalhar com o nosso produto, ou utilizar o nosso produto na área comercial e também na área industrial. Então a nossa linha hoje é a linha mais completa, falando em ventilação do país. Eu consigo atender desde a área residencial à área industrial, que a gente chama de serviço pesado, né? A gente consegue atender um público bem abrangível aí, né? Bacana. E assim, Black Sea dos Campeões, né? Tá sendo um sucesso aqui na Dutra Máquinas. Mais uma vez, a gente tem parceiros com o Marvento Sol, por isso, né? Que é uma campanha de tanto sucesso. Como que vocês enxergam isso, João Paulo? Bom, o nosso intuito sempre é atender bem o nosso cliente, o nosso consumidor final, né? Afinal, a nossa parceria entre VintiSol e Dutra é com esse intuito, né? De levar um produto de qualidade e atender na necessidade do nosso público-alvo, que é o consumidor final, né? Então, a gente enxerga essa parceria sempre com bons olhos. É uma parceria que ela nasceu de uma forma bem tranquila, né? De boas amizades. E a gente vem levando dessa forma, né? Tratando todas as nossas negociações com carinho. E trazendo cada vez mais produtos que trazem sucesso, tanto para a VintiSol quanto para a Dutra. E, lógico, uma qualidade de vida para o nosso consumidor final, né? Eu acho que a necessidade hoje é essa, né? Trazer um produto que ele traga um conforto para as residências também, né? Sim, com certeza. Não importa qual é a época do ano, né? Tem que ter VintiSol nessa casa, na sua empresa. Agora, me fala uma coisa. Já que você tocou nesse assunto, tem novidades para esse segundo semestre? Temos, temos novidades. Esse ano é um ano de um grande movimento para nós. Por quê? Porque nós estamos trazendo, sim, boas novidades para o mercado, tá? Estamos lançando novos climatizadores com fabricação nacional. Um produto que hoje é bem comercializado pela Dutra, que são os climatizadores. Da linha que a gente chama de uma linha mais industrial, que é muito utilizada também nas residências. Estamos trazendo um novo ventilador de teto, uma inovação de mercado, que é o produto Inverter, com uma economia muito gigantesca de energia. A gente está cada vez mais trabalhando com produtos que tragam esse conforto também e essa qualidade de consumo. Teremos lançamentos em breve de dois modelos, que é o Legacy e o Elos, que são os ventiladores de teto. E teremos outras novidades também nessa linha. Estamos trazendo novos eletroportáteis, né? Para a nossa linha da Graf. Aspirador robô, micro-ondas. Vocês estão sabendo agora de primeira mão que a gente vai trabalhar com micro-ondas esse ano ainda. Cooktop de indução. Panela elétrica, aquela panela quadrada, que é um produto bem conceito também. A churrasqueira com pedestal, que é aquela já com uma bancadinha para poder trabalhar e se movimentar ali do lado dela. Máquina de Wheypon. Um iFryer também de 6,2 litros. Hoje nós estamos trabalhando com 3,6 litros, né? E vamos fazer uma de 6 litros. E uma chaleira com uma nova chaleira, além da chaleira que a gente já atua hoje, com dupla camada. Então, assim, são alguns produtos que nós gostaríamos de apresentar para a Dutra, né? E já colocar para o nosso consumidor, que em breve já estarão aí nas prateleiras, né? Então, são produtos que esse ano ainda a gente vai colocar no nosso catálogo e já começar a comercializar. Então, são bastante novidades, né? Muita novidade. Já estou aqui ansiosa para conferir todas essas novidades, esses produtos. Mas, com certeza, vocês vão encontrar aqui na Dutra Máquinas. Agora, para finalizar, eu queria saber o que você, representando a Ventisol, né? O que a Ventisol quer, deseja, que o consumidor, o cliente final, lembre de vocês na hora de comprar? É a qualidade? É o preço? É o produto? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso intuito sempre é trabalhar o conforto, né? Trazendo, lógico, um produto de qualidade, atendendo a necessidade do nosso consumidor. Para que quando ele chegue na loja ou que ele entre no site para poder fazer uma compra e que ele tenha a visão de um produto da Ventisol ou um produto da Grá, ele lembre sempre de qualidade e de um bom atendimento, de um bom relacionamento. Hoje, o relacionamento é tudo, né? Então, ele pode ser bom para trazer algo positivo, assim como trazer algo negativo também, quando ele não é bom. Então, o nosso intuito é sempre trazer o bom, né? Então, manter esse relacionamento sempre saudável. Lógico, como que a gente faz isso? Oferecendo sempre um produto de qualidade e um pós-venda que atenda e que dê suporte quando houver a necessidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Tratar bem o nosso cliente após a compra também. Então, quando o cliente nos vê, nos vê a Ventisol e vê a Grá, sempre lembrar que a gente está sempre à disposição para atendê-lo e para oferecer sempre um produto de qualidade. Legal demais, João Paulo. Quero muito agradecer pela sua participação, por esse bate-papo, né? E convidar vocês para virem aqui, nos visitar, para a gente fazer um outro cast, né? Para levar ainda mais novidades e informações para o pessoal que adora a Ventisol assim como nós. Agradeço novamente o convite. E sim, em breve, podemos fazer sim um podcast mais amplo aí, presencial, né? Assunto não vai faltar, viu? Garanto. Questão de produtos que você falou e que vocês estão lançando. Bastante assunto, tem bastante produtos e bastante novidades aí, né? Para a gente poder apresentar. Obrigada, tá? Um abraço para você e para todo mundo aí da Ventisol. Até a próxima. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast imóvel aqui da Dutra Máquinas, trazendo mais um convidado especial. Dessa vez, de forma remota, para a gente bater um papo descontraído. Hoje eu estou recebendo aqui o Robson. Ele está representando a Vonder, essa marca parceiraça aqui da Dutra Máquinas. Tudo bem, Robson? Bem-vindo. Obrigado, Luísa. Tudo bem. E com vocês? Tudo tranquilo também? Tudo tranquilo. De uma maravilha. A gente está aí nessa campanha maravilhosa, Black Sea dos Campeões, com várias ações. E a Vonder é uma das parceiras. Eu queria só que você contasse, assim, brevemente, um pouquinho da história da marca, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Sim, claro. A Vonder já entrou para o hall das marcas tradicionais de mercado. Nós estamos há mais de 25 anos. Em 2022, nós completamos 22 anos de mercado. E já virou uma referência no desenvolvimento de novos produtos, lançamentos. A Vonder trabalha com ferramentas robustas, modernas. Conta com um amplo mix de produtos. Hoje, é o maior mix do mercado de ferramentas, máquinas, equipamentos. E para atender o profissional. Desde as grandes indústrias, profissionais leves e robustas também, inclusive. Então, vocês conseguem atender toda essa demanda. Desde o robusta até a indústria. Até o profissional que trabalha ali, faz um trabalho pesado e precisa de ferramenta boa, de qualidade. Com certeza. Desde o robusta até a linha industrial. Desde máquinas de solda, ferramenta elétrica, linha intercambiável. Nós temos agora, vou comentar depois, uma linha nova de máquinas da bateria. Então, é uma linha realmente sensacional mesmo. É isso que eu já quero saber, então. Já que você entrou nesse assunto, quais são as novidades para esse ano ainda? Ou ainda para o próximo ano? Fala um pouquinho sobre isso. Então, nós fizemos um trabalho muito forte de pesquisa de mercado. E aí, os profissionais vêm com vários comentários para a gente. Dificuldades no dia a dia. Um dos problemas que o pessoal encara muito é para assentar pisos. Porcelanato, fazer um piso e facilitar o trabalho dele. Hoje, o pessoal usa um martelinho de borracha para assentar piso. Por exemplo, passa a gamassa, bota a cerâmica lá e fica com um martelinho batendo para colocar essa cerâmica. Para assentar essa cerâmica porcelanato. A Vondre, pensando nisso, pensando na ergonomia, no conforto e na questão de produtividade mesmo, desenvolveu a máquina de assentar pisos com ventosa. MAP 120 da Vondre. O que é isso, Luiz? É uma máquina, ela tem uma vibração através de uma ventosa. Então, o usuário usa essa ventosa para prender o porcelanato, segura ele, traz o porcelanato até o local de instalação e liga o equipamento. Movida a bateria, muito simples. E essa máquina vai vibrar. Essa vibração faz com que a argamassa se espalhe e fique muito corretamente, muito bem instalada embaixo do piso. Criando uma homogeneização, que a gente fala da massa, não deixando bolhas, fazendo um assentamento perfeito, evitando que o consumidor, o usuário, fique batendo com o martelo de borracha. Nossa, incrível. Muito legal você ter falado sobre isso, porque a nossa ação, a Black Sea dos Campeões, nós fizemos várias ações na nossa loja, enfim, a Vondre também presente, a gente fez workshops, recebeu muitos clientes, foi incrível receber todo mundo, eles puderam conversar um pouquinho sobre as máquinas, e você acabou de falar isso, que vocês ouvem muito a necessidade dos clientes, a marca está cada vez mais próxima daquele usuário, você acha que isso é importante para qualquer, enfim, seja lá qual for, o profissional, o robista, qualquer pessoa que adquira uma ferramenta, ele tem que estar ali junto com a marca, e a marca ouvindo a necessidade, porque como você falou, é produtividade, é facilidade, tudo está interligado, né, Robson? Sim, ergonomia, por exemplo, martelo de borracha, ficar batendo o dia inteiro, pensa você no lugar do instalador de pisos, batendo martelinho, piso por piso, colocou a máquina, vibrou, apertou um botãozinho, vibrou, instalou o piso. Acabou. Muita praticidade. E aí ele vai poder trabalhar muito mais, né? Ah, produtividade, né, entrega mais. Entrega mais. O cliente desse instalador vai ficar muito satisfeito, vai receber a obra muito mais cedo, muito mais rápido e com maior qualidade. Todo mundo feliz, então. Exatamente, perfeito. E aí eu queria só destacar também a importância dessas ações, como a Black Sale, dessa parceria mesmo duradoura da Wunder junto com a Dutra Máquinas. Com certeza, essa parceria vem de longa data, é um dos maiores parceiros que nós temos a nível do Brasil, o Wunder Dutra Máquinas. Foi um prazer receber o convite de vocês para participar deste evento. O que que traz de benefícios? Muitos. O vendedor está treinado, pode entender o que o cliente precisa e sabe orientar a ferramenta correta daquele que o consumidor precisa utilizar, né? A Wunder Spolism pós-venda também, foi falado isso no dia da Black Sale. Precisou de qualquer coisa, temos um 0800 para auxiliar, temos um corpo técnico robusto aqui em Curitiba que pode auxiliar todos os vendedores e clientes da Dutra Máquinas. Essa parceria é sensacional. A gente também acha que é sensacional, cada vez mais forte aí, parceria Wunder Dutra Máquinas, Dutra Máquinas Wunder. Robson, muito obrigada, eu quero agradecer você e já convido para vir participar aqui no nosso estúdio do nosso DutraCast, tá? Para a gente conversar, porque tem muito assunto ainda. Perfeito, Luísa, obrigado pela oportunidade, em nome da Wunder, agradeço. Um abraço a todos os seguidores e um abraço aos vendedores da Dutra Máquinas. E lembrando que todas essas novidades, esse super lançamento da Wunder, vocês encontram no nosso site, DutraMáquinas.com.br, nas nossas lojas. Então, vão nos visitar, eu tenho certeza que vocês vão amar. Robson, tchau, tchau, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.